Terezinenses que moram na região sudeste da cidade voltaram a ficar sem ônibus hoje. Os motoristas e cobradores cruzaram os braços mais uma vez. Eles reclamam que o auxílio saúde e o auxílio alimentação não foram pagos até agora e prometem estender a paralisação até a próxima semana. A paralisação dessa vez atinge apenas o consórcio Terezina. São mais de 50 ônibus. Nós estamos aqui em frente a uma das empresas que fazem parte do consórcio. A informação que a gente tem é de que apenas três ônibus de uma outra empresa estão funcionando. Qual o problema dessa vez, Cláudio? A gente está com o Cláudio Gomes, que é representante do Sinteto. O sindicato está aqui. Infelizmente, enquanto não pagarem, essa empresa está parada por tempo indeterminado. Eles não vão trabalhar nem sábado, nem domingo e querem a presença do sindicato até na segunda-feira, se for possível.